Oi gurias, tudo bem? Gente, hoje eu vou gravar pra vocês um vídeo que faz um tempinho que eu não gravo aqui no canal e que vocês têm pedido muito pra eu voltar a gravar, que é vídeo de faxina e organização. Então, na verdade, eu não tenho mais gravado mesmo, expliquei no vídeo de perguntinhas, então se você não viu por que eu não estava mais gravando tanto esse tipo de vídeo, confere o vídeo de perguntinhas, eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo. Mas, vamos lá, gente. Hoje eu tenho que organizar a casa e vai ser aquela manutenção de dia de semana. Hoje é terça-feira, o dia de faxina pesada, esfregar banheiro, limpar vidro e tudo, é na sexta. Então, hoje é aquele dia de manutenção pra gente conseguir deixar a casa em ordem durante o restante da semana, até que chegue sexta e a gente faça aquela faxina mais pesada. Desde já, não saia daqui sem se inscrever se você ainda não for inscrito nesse canal e também ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. A gente tem vídeo de segunda a sexta, às 11 da manhã, aqui. Então, caso você não receba notificação, bate aqui no canal que vocês vão ter vídeos novos, tá bom? E também me siga no Insta se você quiser acompanhar um pouquinho mais da minha vida por lá também. Agora chega de blá 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 e bora pro vídeo. Vou mostrar um geral de como que tá a casa pra vocês. O que mais me incomoda realmente é o chão, porque a gente tem catiorros, não é mesmo? E eles soltam muito pelo. Então, o que mais me incomoda é isso aqui, ó. Tá vendo? O chão cheio de pelinho, de cabelinho de cachorro. Então, é isso que mais me incomoda na limpeza da casa. Se o chão não tivesse sujo, eu não me incomodo tanto com as coisas fora do lugar. Mas então é assim que eu vou começar organizando. Quer ver? Aqui tem coisas fora do lugar, tem coberta, tem camiseta, tem até uma pazinha aqui, gente. E aí, como que eu faço? Aqui embaixo, no andar de baixo, é onde os cachorros ficam. Então, eu vou organizar, tirar o pó, aspirar e passar pano pra ficar tudo plim. Lá em cima, eu só vou organizar e aspirar. Lá eu não vou passar pano nem nada, porque os cachorros não sobem lá em cima. Subir lá embaixo não dá, né, gente? É mais o meu cabelo mesmo que eu perco no andar de cima, então eu só vou aspirar. E aí, o pano e tudo a gente deixa pra sexta-feira, beleza? Beleza? Bom, gente, aqui eu tenho uma cadeira de toalhas pra dobrar. Porque eu lavei as toalhas, aí eu coloquei aqui. Então, eu preciso dobrar pra guardar elas. Mas, na verdade, eu enrolo, não sei se vocês conseguem ter aí, mas eu enrolo as toalhas porque ocupa menos espaço pra guardar. Gente, olha que dó. A minha orquídea morreu. Morreu, morreu, ó. O Bruno comprou ela faz uns 15 dias. E a outra orquídea que eu tive, ela durou uns 5 meses aqui em casa. Eu sei cuidar de orquídea. Mas essa eu não sei. Essa, tipo assim, tinha 4 botões novos. Os 4 botões caíram. E aí tinha 4 flores. Duas caíram e duas estão aqui, ó. Parece um sino. Tadinha. Eu tô com dó de jogar fora. O que eu faço pra salvar a orquídea, gente? Alguém tem uma dica, alguma coisa? Porque, olha, coitada. Ô dó. E assim, gente. Mais cedo, eu coloquei roupa de cama pra lavar, lençol e fronha. Então eu tenho alguma roupa estendida aqui, que eu lavei ontem. Então já tá seca. Agora eu vou recolher essa roupa pra poder estender a minha roupa de cama. Bora lá? Tchau, tchau. Gente, vou aproveitar que sobrou bastante varal e vou colocar uma roupa pra lavar. Vou colocar a toalha. Lavei aquelas toalhas que eu recolhi e dobrei. E agora tem mais algumas pra lavar, porque não coube só em uma maquinada. Então, vamos lavar mais um pouco de toalha. E aproveitar que hoje não tá chovendo. Porque, ô misericórdia, o quanto que tá chovendo nesse Espírito Santo. Aproveitar que hoje não tá. Então dá pra lavar a toalha. E já vou estender assim que terminar de bater. Gente, agora eu tô aqui na cozinha. Acabamos de almoçar e sobrou bastante louça pra eu lavar. Mas também aqui eu tenho louça pra guardar, que está seca. E aí eu posso guardar pra lavar a que está suja. Então, bora lá pra mais essa tarefa de deixar essa cozinha aqui brilhando. Então, bora lá pra mais essa cozinha aqui brilhando. Então, bora lá pra mais essa cozinha aqui brilhando. Então, bora lá pra mais essa cozinha brilhando. Então, bora lá pra mais essa cozinha brilhando. Gente, finalmente terminei a parte da cozinha. Olha aqui, ó. Tudo limpinho. Só deixar escorrer agora. Porque eu já falei pra vocês. A vida é muito curta pra secar a louça. Então eu deixo escorrendo e depois eu só guardo. Agora, gente. Eu já dei uma organizada também aqui no fogão e tudo. Então eu vou começar a tirar o pó e a aspirar aqui a parte de baixo. Que é a parte principal que eu quero arrumar. E aí, se der tempo, eu arrumo lá em cima também. Mas a parte de baixo aqui, a sala, aqui a cozinha também, o sofá. Eu quero aspirar, tirar todos os pelinhos dos cachorros. E aí, depois do final do dia, eu passo o pano pra gente finalizar mesmo. E aí, depois do final do dia, eu passo o pano pra gente finalizar mesmo. Rays of gold, your body, oh, so close. No, I can't forget, no. When I saw you on the dance floor, oh, I saw you who saw me first. I guess it's history now and I shouldn't care, but it still hurts. I didn't realize the danger, cause you're the end of the rainbow. And the music was so loud, didn't catch your name over this crowd. Girl, you should wear a name tag, cause all I wanna do is to know your name. Girl, you should wear a name tag, that's the only way that I'll get your name. Girl, you should wear a name tag, it's too important you be your name. People go insane when you walk by. Girl, you should wear a name tag. Girl, you should wear a name tag, that's the only way that I'll get your name tag, that's the only way that I'll get your name tag. Limpar bem embaixo das cadeiras, da mesa, embaixo da escada, então eu acabo ficando muito tempo agachada pra fazer faxina. E eu tenho 1,80m de altura, então isso é um pouco difícil pra mim. Então eu tô com muita dor nas costas já, mas ainda falta a cozinha. Não sei se eu vou limpar lá em cima, eu quero sim dar uma organizada e uma aspirada principalmente, gente. Não vou ficar tirando pó, nem nada, mas não sei se vou gravar pra vocês também. Vou ver se eu consigo, é porque eu quero dar uma acelerada agora, são 4h15 da tarde, eu não quero terminar essa faxina mais do que umas 5 horas, 5 e pouquinho, porque eu ainda também tenho que tomar banho e lavar cabelo, meu cabelo tá horrível, super oleoso. E suado, né gente, pode estar com o cabelo limpo, você começa a fazer faxina, começa a suar, o cabelo estraga, não tem jeito. Então agora eu tô na cozinha, eu vou tirar o pó aqui de cima, do micro-ondas ali, que eu vou mostrar pra vocês. Aí eu deixei o aspirador carregando, porque o meu aspirador ele é maravilhoso, ele é da Polishop, pra quem não sabe, eu comprei na Polishop, mas ele não tem fio, e aí ele, tipo, eu só tenho que usar a bateria, se acabar a bateria ele não liga mais, né, óbvio. Então ele não tem opção de usar com fio, eu usei na sala, coloquei carregar, então agora eu vou usar aqui na cozinha, e aí eu vou passar um pano aqui na cozinha também, e quero aspirar lá em cima, e também a escada. Gente, é muita coisa, minha casa é muito grande. Então assim, eu começo a fazer as coisas, eu acho que eu vou dar conta de fazer tudo num dia, e aí eu não dou conta, porque é muita coisa, a casa é muito grande, nossa, é uma loucura. Mas tudo bem, importante que aqui embaixo, que é onde eu e o Bruno mais ficamos e tal, já tá organizado, então isso me deixa mais feliz. Lá em cima a gente não usa com tanta frequência, talvez dê pra aguentar aí um pouquinho, até na sexta-feira. Mas pelo menos o banheiro eu quero aspirar, porque o banheiro é onde eu lavo o cabelo, escovo o cabelo, então sempre tem muito cabelo no chão. E agora vamos continuar aqui nessa cozinha, também falta eu guardar a roupa, que eu deixei na cadeira, ainda também não guardei. E assim o serviço vai rendendo, vamos lá. Tchau, 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 tchau. Gente do céu, acabou a bateria da câmera, era por isso que cortou o vídeo ali do nada, enquanto eu tava organizando a lavanderia. E aí eu não consegui gravar mais pra vocês, mas ontem eu praticamente finalizei tudo aqui no andar de baixo, e não organizei o andar de cima, porque não ia dar tempo, eu já terminei quase seis horas tudo que eu tinha pra fazer. Acabei lavando até o quintal, como vocês viram, então realmente ficou um pouco apurado o meu tempo, mas não tem problema, porque como eu falei pra vocês, os ambientes que mais estavam assim sujos era aqui no primeiro andar, porque é onde os cachorros ficam. Lá em cima eu só tinha algumas coisas pra organizar no closet, e eu queria aspirar o banheiro, porque eu solto muito cabelo, né? Vocês podem ver que aqui tem cabelo, tá grandão o meu cabelo, inclusive. E aí acabei que deixei pra fazer hoje isso, se vocês não sabem, hoje já é o dia seguinte, porque ontem acabou a bateria, aí eu gravei essa despedida com o meu celular, já que eu tava sem bateria na câmera, mas o meu editor não aceita takes e vídeos do meu celular, então estou gravando a despedida novamente, mas já no dia seguinte. Espero muito, muito que vocês tenham gostado, gente, que eu tenha inspirado vocês a darem uma geral aí na casa de vocês também. E claro, não deixa de se inscrever aqui no canal, se você ainda não for inscrito, e também me segue lá no Insta, que eu tô sempre mostrando um pouquinho do meu dia a dia por lá. Um super beijo, Deus abençoe vocês, e até o próximo vídeo.